Paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco Um vídeo nostálgico aí, pra fazer um convite para os meus amigos que jogaram o WoW Clássico comigo No servidor Altar of Storm, na guilda Brazilian Warlords e posteriormente na Senhores do Medo Eu tô criando uma guilda LocoLegium aqui pra jogar no WoW Clássico Que vai sair no servidor Elysium, Nostalius Elysium Amanhã dia 17, eu quero convidar essa galera aí Recentemente eu recebi um e-mail do Ash Guini, que jogou comigo na época Eu nem tive tempo de responder seu e-mail ainda, Ash Guini, mas tô respondendo em vídeo aqui Muito grato pelo seu e-mail, relembrando a época que a gente jogou junto Na Brazilian Warlords e depois na Senhores do Medo E foi um prazer receber o seu e-mail, Ash Guini Se quiser jogar comigo, entre em contato aí Eu vou te mandar, eu vou responder o e-mail e você fala se quiser jogar comigo aqui na minha guilda E eu quero estender esse convite aos meus amigos que jogaram comigo Desde 2004, World of Warcraft Vanilla, WoW Clássico Lá no servidor Altar of Storms, nas guildas Brazilian Warlords e Senhores do Medo Tinha o Puriskill, que era um hunter muito figura Tinha o Arcelino, o Arcelino, se eu não me engano o nome era Arcelino Que era um dos melhores Prists que eu já conheci na minha vida O cara jogava muito de Prists, muito, muito de Prists O Cobra Kyle, que era um dos... era o GM, né? Porque na verdade a Brazilian Warlords tinha dois GMs Um... irmãos, um dos irmãos fez uma panelinha Fez uma panelinha que revoltou o resto da guilda Aí o Cobra Kyle intercedeu pelo resto da guilda, né? Que tava fora da panelinha do irmão dele Aí eles brigaram, aí o... o Cobra Kyle saiu, montou a guilda dele Chamada Senhores do Medo E eu fui junto Eu participei, fui officer na guilda dos Senhores do Medo Eu fui Warlock officer Eu jogava sempre de Warlock Foi uma boa época Se o Cobra Kyle quiser jogar de novo aí, me achar O Enosis Play, do canal Enosis Play Que jogou comigo, World of Warcraft clássico, né? Foram tantas aventuras com essa galera Tantas histórias A gente raidando Wipando em Blackwing Lair Como a gente tomava o wipe em Blackwing Lair? Fazendo Mountain Core, né? Matando os boss de Mountain Core Foi muito legal Eu lembro a galera me ajudando a pegar o Tier Zero No BRFD Up e Down, né? Muito legal Anquirage 40 Olha, era fantástico Fantástico Eu lembro que tinha um Warlock na guilda Que dropou o shoulder do Tier 1 do Warlock Aí ele desfilou só com o shoulder, né? Antigamente você pegava um item De um Tier 1 Você desfilava Se fosse shoulder ou head, então mais shoulder Era bem legal E foi uma boa época Foi uma boa época Então Eu tava fazendo esses vídeos de guia do World Clássico E Tô organizando a guilda aí A Low Collision Nós vamos jogar na Horda For the Horde Servidor PVP E Eu tava lembrando desses meus amigos daquela época Então eu tô fazendo esse vídeo pra Estender O convite a esses meus amigos, né? Se vocês quiserem entrar Se vocês chegarem a ver esses vídeos Esse vídeo, quer dizer Tem o meu contato comercial Na descrição do vídeo Tem o meu e-mail O meu e-mail de contato comercial Manda um e-mail pra mim Que nem o Westgate fez Eu vou estar aguardando vocês aí E vai ser legal Galera que jogou comigo no Arcade Também quiser jogar o World Clássico Eu já fiz um vídeo Falando como Quem quiser jogar com a gente Patrocinando ou sendo selecionado Como é que deve proceder O World Clássico é um excelente jogo Também pra se jogar Vai ter muito World PVP Muito mesmo Vai ser épico jogar o World Clássico aqui E é isso Um vídeo rapidinho Pra Expressar esse sentimento de nostalgia Pra convidar os meus amigos Que jogaram comigo O World Clássico E sempre muito grato pela audiência Tio louco agradecendo Se despedindo Beijo Um beijão da todos Que a força seja com vocês Até o próximo vídeo Valeu